Olá pessoal, Minas Rural tá no ar. A gente segue na retrospectiva das melhores matérias de 2019 e hoje temos sabores inusitados. Você já tomou sorvete de cogumelo? A gente vai até extrema conhecer a propriedade que se destaca na produção dos cogumelos e no desenvolvimento de produtos a partir da iguaria. A gente te mostra também os impactos das fortes chuvas nas zonas rurais aqui de Minas Gerais e as ações do governo de Minas junto a parceiros para tentar minimizar os prejuízos para os produtores. E na receita tem parpadele com taioba. As fortes chuvas que caem sobre Minas Gerais geram prejuízos tanto nas cidades quanto no campo. O levantamento preliminar realizado pela Imater aponta que mais de 180 municípios foram afetados. Em função desse cenário, a Secretaria de Estado de Agricultura junto a parceiros tem buscado alternativas para minimizar os impactos para os produtores. O primeiro mês do ano de 2020 chegou transformando paisagens urbanas e rurais devido a chegada de fortes chuvas. Até o momento, quase 200 cidades já decretaram situação de emergência em Minas Gerais segundo o levantamento recente da defesa civil. Em Belo Horizonte, o temporal que destruiu a cidade nos últimos dias registrou o maior volume de chuva em 112 anos quando a série histórica teve início. Foram 932,3 milímetros, número que supera os 850,3 milímetros registrados em janeiro de 1985. Maior média mensal até então, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. No campo, pelo menos 182 cidades já registraram perdas em infraestrutura rural conforme relatório preliminar feito pela Imater Minas. O relatório aponta que 505 residências foram danificadas parcial ou integralmente. 28 mil quilômetros de estradas vicinais sofreram danos, o que afeta diretamente as propriedades rurais. Nessa estimativa, ainda aparecem 840 pontes destruídas ou interditadas. A secretária de Estado de Agricultura, Ana Valentini, afirma que todos os esforços são importantes para minimizar os prejuízos. Nós estamos em campo, os tecos de mater estão visitando os produtores rurais das áreas mais duramente atingidas nesses municípios, buscando avaliar esses danos, não só na produção, mas também na infraestrutura, para que nós possamos então buscar recursos para ajudar os produtores a retomar a sua atividade. Em alguns municípios, os técnicos do IMA também estão apoiando esse importante trabalho da EMATER, de, nesse momento, não só levar assistência técnica, mas também levar a solidariedade e ver quais são as necessidades emergenciais pelos quais os produtores rurais estão necessitando nesse momento de grande dificuldade. E vamos também buscar recursos, sempre que possível, com o governo federal, em fundações, para que essas áreas sejam recuperadas. As tempestades tiveram grande impacto nas lavouras de milho, soja, mandioca, feijão e cana-de-açúcar no Estado. E no caso do café, a estimativa é de que ao menos 25 mil sacas tenham sido perdidas até o momento, como conclui o relatório da EMATER. Diante disso, a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Banco do Brasil acordaram a prorrogação por 30 dias da data de vencimento dos contratos firmados com os agricultores. O objetivo é garantir mais tempo ao produtor que ainda calcula as perdas causadas pelos temporais. A primeira providência do banco, em parceria, em discussão com a Secretaria de Agricultura, com a EMATER, com o governo do Estado, foi achar uma solução que as operações que estiverem vencendo, a partir do dia 20 de janeiro até o dia 20 de fevereiro, essas operações terão 30 dias de prazo, prorrogadas automaticamente, sem nenhuma providência necessária por parte do produtor, é para que ele tenha tempo de procurar o banco. Nesse interágio aí de 30 dias, ele procura a agência do Banco do Brasil, que está funcionando, e aí ele tem todas as possibilidades de fazer uma prorrogação, de usar um seguro, se tiver, enfim, de acordo com a situação e com a necessidade dele, que ele possa ter um atendimento ideal para a situação dele. Importante falar que são para os municípios que estão com situação de emergência, decretados e reconhecidos pelo governo do Estado. Em Mário Campos, região metropolitana de Belo Horizonte, pelo menos 100% das lavouras foram prejudicadas. E 5% sofreram com a chegada das chuvas de granizo, que caíram no último dia 2 de fevereiro. Pelo menos 70% de toda a produção está perdida. Seu Najib ainda não tinha tido coragem de visitar toda a sua área de 6 hectares, ficou tão triste ao ver que os canteiros de almeirão, couve, alface e a plantação de milho estavam danificados, que até aquele momento não havia se animado em ver o restante. Ele tem 6 hectares destinados ao cultivo de hortaliças. Sua estufa de mudas ficou parcialmente destruída. Em dois meses, é a segunda vez que os produtores dessa região amargam prejuízos contemporais. É uma alface que estava bonita lá para daqui uns 15 dias eu cortar ela, o meu milho todo ali embaixo ali, daqui uns 20 dias está penduando tudo para embonecar, está tudo tombado. Seu José se vê de mãos atadas por não ter recursos financeiros para se reerguir. Perdeu tudo o que plantou em 3 hectares. É uma situação muito difícil que a gente tem de saber sem ter condições. Porque, por exemplo, uma perca dessa, o que você faz? Você fica numa situação difícil, aí eu vou fazer o quê? Não tem condições de você falar, ah, eu estou bem, eu estou numa situação boa. Não tem condições. Os produtores de Mário Campos nos mostraram canteiros totalmente destruídos e outros parcialmente. Flávio Camargo, técnico da Imaterno Município, avalia que em alguns casos é possível reformar a lavoura administrando tratos culturais. Após a chuva, eles são recomendados bater fungicidas nas lavouras, que dá para bater fungicidas para não vir doenças fúngicas ou oportunistas, que normalmente vêm. E fazer o cultivo e os tratos culturais, capina, tudo, para manter a planta, para ver se dá para aproveitar alguma parte da produção. No período de estiagem, os produtores irrigam a produção com água de córregos e com essa armazenada em reservatórios. Eles recebem água de caminhões-pipa numa contrapartida da mineradora Vale, já que a água do rio Paralpeba, utilizada anteriormente para fins de irrigação, está imprópria para consumo humano e animal, depois do rompimento da barragem córrego do feijão da mineradora. A cidade de Mário Campos é responsável por 30% do abastecimento de folhoses da região metropolitana de BH. Por lá, em janeiro desse ano, choveu cerca de 554 milímetros. A média histórica para esse período é de 300 milímetros. Anualmente, o município registra índices pluviométricos que variam entre 1.200 a 1.600 milímetros. A gente faz um intervalo rapidinho agora, mas não sai daí, porque no próximo bloco vamos juntos para a extrema conhecer a propriedade que se destaca no desenvolvimento de produtos inovadores à base de cogumelos. Você já experimentou sorvete de cogumelo? A gente vai agora junto até a extrema lá no sul de Minas para conhecer a propriedade que se destaca no cultivo do cogumelo e principalmente no desenvolvimento de produtos inovadores à base da iguaria. Tem cerveja, macarrão e até sorvete. Produzir cogumelos e criar produtos que eu tenha como ingrediente principal é o negócio do casal Gustavo e Rita em extremo no sul do estado. Desde o ano de 2015, quando começaram a produzir cogumelo shimeji, shiitake e cogumelo do sol, as ideias e a força de trabalho só aumentaram. No início, a produção era um hobby, mas logo entenderam que era possível se obter renda com essa atividade. O primeiro produto desenvolvido foi o hambúrguer de shimeji e de lá para cá, a cartela de produtos foi sendo recheada com antepastos, shimeji desidratado, que é a sensação entre as crianças da região, cerveja, licor, farinha de shiitake e outros que somam um total de 15 já no mercado. Tem outras ideias vindo por aí, que é um café, foi desenvolvido na Finlândia agora, que é um café com cogumelo e está sendo considerado uma das bebidas mais saudáveis criadas até hoje. Na verdade, vira um chá. São sachês com quatro tipos de cogumelo, que é o ganoderma, o chagas, juba de leão e um quarto, que o hospedeiro dele é uma larva, que só dá no Himalaia. A gente vai sempre acompanhando na questão de projetos de financiamento para desidratadores, para algumas máquinas, projetos de custeio. A Emater, ela deu um apoio nesse sentido também aqui na propriedade. A cabeça do Gustavo parece uma metralhadora com alvo direcionado. Comercializa os produtos na região de Extrema e em São Paulo. E se está se perguntando se eles realizam venda em plataformas digitais, sinto informar que por hora ainda não. Tem duas estufas em Pinhalzinho, interior de São Paulo, onde terceirizou a produção. Ele pensa grande. Enquanto a equipe conhecia os produtos, a Maiara, chefe de cozinha, provocava nossos sentidos com o cheiro que vinha de suas panelas. Ela é parceira do Gustavo e juntos criaram uma massa de macarrão a partir da farinha de shiitake. Preparou alguns pratos para a gente degustar. E não faltaram interessados em provar as iguarias. É uma farinha que quando eu estou laminando, trabalhando com ela, ela já perfuma o ambiente. Então assim, a própria farinha, ela passa esse cheiro, esse aroma para a massa. E é muito delicada de trabalhar. E aí eu aproveitei para valorizar o produto dele, né? Desenvolvi um molho também puxado para o shimeji e para o shiitake. Nos últimos tempos, muitas pessoas têm observado a importância da alimentação em sua vida. E optado por alimentos nutritivos que possam saciar a fome e que façam bem à saúde. E eu vou experimentar esse sorvete que é de shimeji. Não sei se você já experimentou em casa. Ou já viu por aí, mas o Gustavo, que é o dono dessas iguarias, Diz que não existe em lugar nenhum do mundo. Então, bora experimentar. A chefe colocou assim uma geléia de pimenta só para dar aquele sabor. O cogumelo está na alimentação humana há milênios. E conforme a Associação Nacional de Produtores de Cogumelo, em 2013, o Brasil tinha cerca de 300 produtores. E hoje, estima-se que esse número ultrapasse mil. Sai de São Paulo a maior parte da produção de cogumelos, que geralmente são do tipo champignon de Paris. Apesar de haver no país a produção de outras variedades, como shiitake, shimeji branco e preto e uberiquim. Fomos a Pinhalzinho conhecer como a família da Cíntia cultiva os cogumelos nos 20 galpões que tem na propriedade. É daqui que sai a matéria-prima para a fabricação dos produtos do Gustavo e da Rita. Esse shimeji aqui fica mais ou menos na estufa um mês a dois meses em produção. Olha, ele já está pronto para ser colhido. Olha como fica vistoso. É uma proteína natural. E o pessoal que é vegano, vegetariano, aposta muito nessa proteína para substituir a carne, por exemplo. Por aqui, a especialidade é a produção de shimeji branco, bem como a produção de composto orgânico, substrato que geralmente é feito à base de bagaço de cana-de-açúcar, palha, esterco, serragem. E sazonalmente se utiliza palha de café, que serve como cama para o fungo, que se alimenta de matéria orgânica, conforme explicou o técnico da Emater. É bom lembrar que o segredo para uma boa produção é o substrato. Aqui se pode ver um composto pronto e uma parte que ainda está sendo preparada. É preciso um tempo para a esterilização do substrato, observando temperatura, umidade e iluminação ideais. Depois de o substrato estar com o fungo ensacado, ele fica nessa estufa que funciona como um versário. É quentinho aqui dentro. Fica lá por 15 dias aproximadamente, germinando e sem ser tocado a uma temperatura que chega a 30 graus. Depois disso, começa a aparecer nos furos feitos no saco as primeiras frutificações do fungo. É uma explosão de vida. A gente produz 1,2 kg por saco, 1,3 kg, depende do composto, depende da estrutura. Nós aqui, graças a Deus, não estamos tendo problema. O nosso cultivo, graças a Deus, está muito bom. Nós estamos tirando mais que 1,2 kg, 1,3 kg por saco. Eles comercializam com distribuidores de Goiânia, Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. E, vez ou outra, aparecem clientes buscando o produto de outros confins do Brasil. Há quem os procure para encomendar a produção de outras variedades. Esse cogumelo salmão, lindo e exótico, foi solicitado por um cliente de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro. Como a gente tem essa facilidade, nós pegamos a semente, aí produzimos o salmão e hoje tem uns 50 sacos de salmão só para atender esse cliente. Em função da pouca exigência de espaço e das diversas opções de materiais para montagem das estufas, a atividade é considerada de baixo investimento e boa rentabilidade. E aqui no sítio do Gustavo, não falta oportunidade para você conhecer essa cachoeira que tem aqui logo no seu quintal. A gente faz mais um intervalo rapidinho agora, mas no próximo bloco tem dica técnica e a receita de parpadele com taioba. E a gente já retoma com dica técnica. Hoje você vai aprender a fazer compostagem usando palhada verde e esterco que resulta num adubo de ótima qualidade para a produção. No nosso caso hoje, uma propriedade que produz banana consorciada com café. Acompanhe aí. Em Novo Horizonte, no norte de Minas, há pelo menos 1.200 produtores que são agricultores familiares e trabalham com agropecuária. E 100 deles, pelo menos, trabalham com a bananicultura e tiram por mês uma média de 30 toneladas de banana. Pois é, hoje a gente vai gravar uma dica técnica sobre adubação orgânica, com o que o produtor tem aqui na sua própria propriedade. Hoje a gente está aqui na propriedade do seu hélio, onde o técnico da Imatel, o Adenilson, vai ensinar a potencializar essa adubação. O seu hélio não está fazendo errado não, viu pessoal? Mas ele pode melhorar essa adubação. Você vai conferir aí de casa. Nós vamos trabalhar hoje a ciclagem de nutrientes, ensinar o seu hélio a fazer uma compostagem para melhorar a estrutura física e química do solo dele. Vamos salientar que ele já fazia uma adubação que estava correta, não é isso? Corretamente. O que a gente vai tentar na nossa dica técnica de hoje é mostrar o quanto de comida nós vamos dar para a planta. Uma vez que estava fazendo a dica técnica e a quantidade de comida para a planta era pouca. Nós vamos tentar aumentar isso no aproveitamento do material que ele tem dentro da propriedade para fazer essa ciclagem e fazer, na verdade, a sua compostagem, o seu adubo orgânico. Para fazermos a compostagem, nós precisamos aproveitar os materiais disponíveis que tem aqui na propriedade do seu hélio. Portanto, nós vamos aproveitar a palhada verde e o esterco que ele tem aqui na propriedade. Como que a gente faz essa mistura? Na verdade, a compostagem é uma mistura onde a gente vai colocar três partes de material verde picado com uma parte de esterco, que é o material que tem aqui na propriedade. Durante a compostagem feita, é interessante a gente vir molhando, porque o teor dessa umidade tem que estar em torno de 50%. Nesse momento, nós estamos colocando a palha de bananeira acima da compostagem para evitar a aceleração direta no processo de fermentação do composto, uma vez que o composto está sendo feito a céu aberto. Uma vez a pilha de composto estando pronta, a gente vai utilizar ela em um intervalo de 75 a 90 dias, dependendo do tipo de material que for utilizado para fazer essa compostagem. Lembrando que toda essa recomendação de quantidade, ela vai vir adivindo da análise de solo. O produtor tem que fazer análise de solo para entender a estrutura química e física do seu solo. Qualquer dúvida, procure o técnico do seu município para te dar as orientações técnicas. Chegou a hora boa do programa, hoje temos no prato o parpadele com taioba, acompanhe aí o passo a passo. Um dos principais ingredientes da nossa receita de hoje é a taioba, que é colhida aqui mesmo, numa horta que fica no fundo da pousada. Ângelo, aqui na pousada, além da taioba, o que vocês cultivam? Tem a hora pronobis, tem couve, alface, alguns temperos, ervas, capuchinha, para finalizar os pratos, e a nossa vedeste do dia, que é a taioba. Ângelo, e só para a gente esclarecer, em função do acontecido aqui do acidente em Brumadinho, muitas pessoas estão com receio da água que abastece as pousadas e que poderia estar sendo usada aqui para o cultivo da horta. Aqui, o rio Paraupeba não é o que abastece a pousada, né? Sim, o turista pode vir sem medo nenhum, que a água de tratamento aqui de Brumadinho, ela não vem do rio Paraupeba. Tá ótimo. Vamos lá, então, preparar o nosso prato? Vamos lá. Ângelo, conta para a gente qual é o segredo desse prato. Bem, o segredo são produtos naturais da nossa terra, coisa bem de vó mesmo, uma receita italiana com um ingrediente típico mineiro, que é a taioba, uma moranga e a carne de sol. Vamos aos ingredientes. Para o molho, nós vamos precisar de 100 ml de azeite, 50 gramas de alho amassado, 150 gramas de cebola picada, 500 gramas de carne de sol desfiada, 250 gramas de moranga ralada com casca, 1 litro de creme de leite fresco, sal e pimenta a gosto. Para a massa, 1 kg de farinha de trigo, 6 ovos, 240 gramas de taioba. Para finalizar o prato, queijo ralado a gosto, salsinha, e para decorar, folha de manjericão e erva doce. Nós já estamos aqui na cozinha e vamos começar a preparar o prato. Começando pela massa, não é isso? Isso. E o primeiro passo para a gente conservar a taioba mais verdinha é fazer o branqueamento. Isso. Como que faz isso? O branqueamento é pegar as 240 gramas de taioba, vamos dar nela uma rasgadinha, jogar na água quente, ferver por 2 minutos e depois é jogar na água gelada. Para o segundo passo da receita, vamos bater os 6 ovos com a taioba branqueada no lixificador. Em seguida, depois da taioba com o ovo batido, vamos sovar a massa. Depois da massa sovada, vamos abrir. Pode ter a opção da máquina de abrir a massa, se não tiver a máquina, um rolo. Depois da massa aberta e numa espessura fina, vamos cortar a massa da espessura de um antebraço. Vamos enrolar e cortar numa espessura de mais ou menos dois dedos. Para preparar o molho, primeiro vamos usar o azeite, o alho, a cebola, a carne de sol, a moranga ralada grossa com a casca. Para o molho, creme de leite fresco. Depois do molho fervido, vamos acertar o sal com a pimenta do reino a gosto. Vamos cozinhar a massa ao dente. Para finalizar, vamos terminar de cozinhar a massa no nosso molho. O parpadeio ali no centro do prato. Um pouco do molho, o queijo e para enfeitar o prato, salsinha, uma folha de manjericão, flor de erva doce. Está pronto o prato e para acompanhá-lo, um bom vinho tinto finonoar. Bom apetite, gente! O Minas Rural está acabando, mas a gente segue em contato lá no site www.emater.mg.gov.br. Lá você revê todas as edições do programa, tem acesso a mais notícias sobre o universo da extensão rural e ainda pode tirar dúvidas no nosso plantão técnico. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, estamos lá no Instagram, no Facebook da Emater Minas Gerais e tem ainda o canal do YouTube do programa Minas Rural. Lá você pode nos assistir a hora que você quiser e se gostar, faz a gentileza de se inscrever no canal, pode curtir e deixar também um comentário para a gente saber o que você está achando e poder produzir sempre o melhor. Eu estou te aguardando na semana que vem. Tchau! Tchau.